A CIDADE NO BRASIL 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 SE REFERINDO A ELE E EU LEVANTAREI EM TRÊS DIAS JESUS RESSUSCITOU APÓS TRÊS DIAS O SENHOR NÃO AÇA QUE ISSO FOI UMA PROFECIA? QUE ISSO FOI UM AVISO? AQUI ELE ESTAVA SE REFERINDO QUE A IGREJA O TEMPLO QUE NÓS DEVEMOS SEGUIR ESTÁ EM NÓS? NÓS SOMOS A NOSSA IGREJA O SENHOR NÃO DIZ ISSO AÍ NA SUA IGREJA O SENHOR NÃO EXPLICA ISSO QUE PARA CHEGAR PRÓXIMO AO CRIADOR É SÓ ESTAR PRÓXIMO DE NÓS MESMOS DO NOSSO SEMELHANTE DE FAZER A CARIDADE AJUDAR AS PESSOAS ESQUEÇA SE O SENHOR LÊ A BÍBLIA E NÃO CONSEGUE ENTENDER O QUE LÁ ESTÁ ESCRITO É COMPLICADO DE CONVERSAR COM O SENHOR É MUITO COMPLICADO O SENHOR NÃO CONSEGUE ENTENDER O SENHOR NÃO LEU O LIVRO DOS CANTICOS DE SALOMÃO? O SENHOR SABE AO QUE SE REFERE AQUILO? SABE O QUE ESTÁ LÁ? SABE PARA QUEM FOI ESCRITO AQUILO? O SENHOR ACHE QUE FOI PARA MIM? QUE FOI PARA O SENHOR? FOI PARA A RAINHA DO SABÁ O SALOMÃO ESTÁ APAIXONADO POR ELLA AQUILO ALI É PURA SEXUALIDADE EU NÃO SEI NEM COMO É QUE AQUILO PASSOU NO CONSÍLIO DE NICEIA NÃO SEI, SINCERAMENTE NÃO SEI NAQUELA AQUILO QUE ESCREVEU NAQUELA ÉPO EM QUE LERAM ALI EU TERIA TIRADO AQUILO FORA EU TERIA TIRADO AQUILO FORA SE EU STIVESSE FAZENDO O CONSÍLIO NICEIA E EU QUISESSE HONRAR O SALOMÃO OU AQUELA DESCENDÊNCIA TODA DE DAVI EU TERIA DITO A TIRA ISTO ISTO AQUILO NÃO PODE APARECER MAS NÃO TIRARAM O SENHOR SABE PRA QUEM FOI ESCRITO AQUILO NÉ? RAINHA DO SABÁ UMA DAS AMANTES DELE ELE TEVE MAIS DE MIL NÃO SEGUIU NÃO SEGUIU OS MANDAMENTOS? NENHUM? NÃO ME LEMBRE? CITE AÍ OS DEZ MANDAMENTOS QUE MOISÉS PEGOU PEGOU LÁ DE DEUS? CRIADOR? E ME DIGA QUANTOS DELES QUANTOS DESES MANDAMENTOS SALOMÃO SEGUIU? QUERO QUE O SENHOR Mostre pra mim quais que ele conseguiu seguir NENHUM NENHUM É SÓ O SENHOR LER A HISTÓRIA DELESALOMÃO DAVI TAMBÉN NÃO FOI MUITO DIFERENTE NÃO DAVI NÃO FOI MUITO DIFERENTE E ABRAÃO TAMBÉN NÃO ESCAPA NÃO QUE OFERECIA A PRÓPRIA ESPOSA COMO PAGAMENTO DE TRIBUTOS ESTA LÁ ESCRITO ESTÁ LÁ ESCRITO ENTÃO QUANDO O SENHOR FALAR É... EU NÃO SOU DA SUA RELIGIÃO RESPEITO A SUA FÉ EU RESPEITO A SUA CRENÇA EU RESPEITO MAS EU SÓ GOSTARIA QUE O SENHOR ENTENDESSE QUE O SENHOR ENTENDESSE QUE CITAR O VELHO TESTAMENTO E DEPOIS CITAR O NOVO NÃO FAZ O MENOR SENTIDO VISTO QUE QUANDO JESUS É... PARA QUE ELES SÃO CATÓLICOS SÃO EVANGÉLICOS EU VOU TRAZER UM TRABALHO ISSO É UMA COISA PAGÃO PRA VOCÊ? ESSE TIPO DE PROCEDIMENTO? SACRIFICAR UM SER HUMANO PARA SALVAR OS OUTOS? VOCÊ SEGUIRIA UMA RELIGIÃO ASSIM? EM BREVE EU TRAGO NOVIDADES UM ABRAÇO A TODOS VOCÊS UM ABRAÇO TAMÉM PASTOR O SEU VAI FICAR BEM CHATEADO DO QUE EU VOU DIZER NO PRÓXIMO VÍDEO UM ABRAÇO MEU GUIAS